Música Os primeiros dias do outono ainda serão marcados pelas características do verão. Chuva em grande parte do Brasil, ainda há muito calor. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas, espalhadas no Brasil central e também na metade norte brasileira. As instabilidades em altos níveis da atmosfera mantém a condição de chuva. Até o dia 25 de março, previsão para altos acumulados ainda em todos do centro-oeste, principalmente no Mato Grosso e nessas áreas da metade norte do país. Nas áreas em amarelo do mapa, volumes que podem ultrapassar facilmente a casa dos 70 milímetros. Para a última semana do mês de março, o destaque é a chuva que volta a se espalhar com maior intensidade pelo sul do Brasil. Mas ainda é uma chuva insuficiente para reverter o déficit hídrico. Tem previsão de chuva ganhando intensidade novamente no sudoeste do Paraná, mas se atrapalhar as atividades de campo, será de forma rápida e muito pontual. Durante os primeiros dias do mês de abril, uma chuva mais intensa na metade norte do país, enquanto que grande parte do centro-oeste vai ficando com o tempo mais seco. Especialmente em áreas do sul, praticamente todo o sudeste e áreas do centro-oeste, além da Bahia, a condição é de tempo seco durante o início do mês de abril.